Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha lá o liquidificador, vai trocar esse liquidificador por um novo, viu Maria? Show de bola do Santo Antônio, ela ganhou a super premiação do mês e vai levar pra casa aqui um super prêmio Sazon. Então, segunda-feira, a gente vai esperar pela Maria de Vanilze lá do Santo Antônio pra vir receber a premiação dela. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Bacana, Marcelas Mar, neste sábado tem estreia na tela do SBT, programa novo. E eu vou falar com ele, chega pra cá, presidente. Vamos falar dessa estreia bacana na nossa programação, tudo bem? E aí, Amaral, tudo bem com vocês? E aí, Marcelas Mar? Você mata ótimo demais, não tá, Marcelo? Nossa, não cheira, hein? Tudo certo? Beleza! Não entendi. Você viu que... Vai tirar onda! É? Você vai participar também do programa do presidente 12 e 14? Vai fazer, vai fazer, vai fazer as participações. Isso! E aí? Vou botar ela pra pilotar um helicóptero. É? É. Não pilota não, mas copilota. Copilota. E fogão? Vai, vai lá. Casa caiu. Nem fogão, pilota? Eu sei fritar ovo, tá legal? E frito ovo muito bem. O sal. Carlos Porta, seja bem-vindo ao SBT. Muito obrigado. Prazer tê-lo com a gente aqui no programa agora. Fala sobre essa estreia que é amanhã, meu amigo. Amanhã estaremos aqui na TV em Tempo com o nosso programa Fala, Presidente. Vai ser todos os sábados, a partir de meio-dia e 40. O pessoal pode ficar ligado, o programa vai ser ao vivo. Vamos ter muita participação do povo e vamos atender a população que tem uma demanda muito grande. Você sabe, Amaral e Márcia, que tem programa por aí que as pessoas tentam participar e dizem o que eles dizem. Ah, nós vamos exigir o seu direito. Não exige nada. Então, nós vamos exigir, vamos resolver os problemas. Tem outros programas de TV que as pessoas ligam e aí chama, chama. Quando demora tanto pra atender, a pessoa fala, alô, 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 Amazon. Não resolve nada. Então, nós vamos quebrar o pau, fala, Presidente, todo sábado, meio-dia e 40. Agora vai resolver tudo. Exatamente. Agora vai resolver tudo. Agora vai. Agora vai que é uma beleza. Faz esse bastão aí. Esse aqui é o porrete da justiça. É. Exatamente. Porque muita gente por aí não resolve as coisas e nós vamos fazer justiça. É de titânio isso aí, não quebra no âmbito. Não, é daquele surfista prateado. Pode pegar, é ferro. Então fala de surfista que tem um negócio sério aqui. Ele largou com medo, hein? Ele largou com medo o negócio. Ele largou com medo. É de adamantio, pô, adamantio. Ah, é? Adamantio do Wolverine, aquele que não tem fim o negócio. Nunca se quebra. Presidente, mas diga uma coisa, meio-dia e 40, programa novo, programação do SBT. O pessoal vai ligar, vai participar, fala mais de como vai ser essa interação com o público. Já que é algo vivo, né? Bom, vamos fazer, exatamente. Todo sábado vamos fazer a feijoada do presidente. Então, o pessoal que tem vontade de comer feijoada, mas não pode por causa da crise, eu vou levar pra comer a feijoada. Então, pessoal, fica lá, assiste o programa, nós vamos buscar a pessoa em casa. E vamos levar pra comer feijoada. Vamos, vamos ter o quadro também. A gente pode participar? Vocês querem participar? Tem que ligar pra participar. Ah, sim? Pode ligar, não tem restrição. Eu vou estar aqui amanhã mesmo. Eu já digo logo virado. Eu já tô no plantão desse sábado. Eu já tô no plantão desse sábado, mas eu vou ligar logo. Vão ter o quadro também. Dia de folga. Eu vou sair de carro pela cidade, vou parar no ponto de ônibus e vou ver aquela pessoa que tá mais estragada, aquela pessoa que tá destruída ali, cansada, suada, esperando o ônibus. Aí eu vou parar, conversar. Se a pessoa estiver indo trabalhar, aí eu vou ligar pro chefe dela e pedir um dia de folga. Aí eu vou pegar essa pessoa, vou levar pro flutuante, vai tomar um banho de rio, andar na lancha do presidente, no jet ski, vai comer um pirarucuassá, tomar um banho de rio, presidente, tem lancha, tem o que mais? Tem helicópteros, lanchas, helicópteros. Tem helicópteros também, presidente? Tem, tem até piloto. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, tô muito feliz. Eu vou me preparar que eu tenho um recado pra dar daqui a pouquinho. Corre lá, corre lá. Amaral, fica aqui com o presidente. Não deixa o presidente social não, hein, Amaral? Imagina, tô assessorando já. Eu vou lá que eu vou começar a ligar. Eu já tô na equipe de assessores especiais aqui, vai demorar muito pra ir lá. Eu sou assessora jurídica. O diretor tá perguntando. Presidente, seja bem-vindo à programação do SPT. E a gente fica muito feliz em tê-lo aqui. Você que é parceiro de longas datas aí, a gente já trabalhou junto em outras vereadoras. Sim, é verdade, é verdade. É sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer reencontrar aqui em grande turma. Muita gente que não sabe, eu já trabalhei aqui há 12 anos atrás. No início eu fui operador de Master, rapaz. É mesmo? Exatamente. E agora estamos de volta. Mandar um beijo pra Master. Apertar um botão ali que era uma beleza. Dormia muito no Master? Nunca paguei o comercial errado. Tá vendo como esse pessoal de TV é bom, rapaz? Hoje é presidente. Exatamente. Faz a chamada aí. É forte o convite aí. Encontra aqui, reencontra o Jefferson Muniz. É. Que já tá aqui em longa carreira. Gente boa. Gente boa. Bruno também, tá por aqui há muitos anos. Bruno não dorme, né? Não dorme. É, é verdade. Todo mundo convidado amanhã a partir de meia-dia e quarenta. Estaremos aqui na TV em Tempo SBT com o nosso programa. Muitos quadros, participação. Teremos um cantor sertanejo muito famoso participando amanhã. Não posso dizer quem é. Claro. Mas ele vai estar aqui amanhã. Bacana. Seja bem-vindo. A hora 12 e quarenta. A hora do presidente. Fala. Presidente com Carlos Porta já tá aqui, olha. Artizinha na tela, Márcia Lasmar chegando com dica pra você. Sucesso, presidente. Muito obrigado. Até amanhã. Amaralzinho, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar na concentração e na memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcinha. 12h19, já já depois do intervalo, tem sorteio. É a oitava, meu amigo. A oitava chance de você levar pra casa 100 reais. É já já. Semanas premiadas. Márcia Lasmar e mais uma oportunidade pra você. A gente volta em instantes. O sucesso das semanas premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas premiadas só no Jornal Agora. Música 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 Obrigado.